A Cris tava chegando em Orlando e ela tava usando um boné que tava escrito assim, New York Princess. Eles, eu acho que tavam, eles tinham saído de Nova York, né, tava com um bonézinho de lá que ela tinha comprado lá em Nova York. E chegou lá em Orlando, que ela estava indo pra Disney, ela é o marido. E a recepcionista do hotel olhou pra ela e falou assim, ai, como é que tá o clima em Nova York? Como se ela, né, e aí ela respondeu pra moça assim, naturalmente, né. Ai, o clima tava assim, não sei o que lá, não sei das quantas, não sei o que lá, blá blá blá. E aí, a moça ficou surpresa quando a Cris disse que era brasileira. Ela falou, imagina, você não tem sotaque? Você não tem sotaque de brasileira? Ela falou assim, é, mas é, eu sou do Brasil, sim. Eu tô vindo de Nova York, mas eu não sou de lá, eu sou do Brasil. E ela ficou chocada porque ela não tinha percebido nenhum sotaque. Então, isso é completamente possível pra você, pra mim e pra qualquer um. É completamente possível falar inglês fluente e soar como um nativo, mesmo sendo brasileiro.